Eu vou te dar um conselho no início desse vídeo. Você pode olhar até com certo desânimo esse jogo contra o Bahia. Putz, um jogo assim que a gente já tá encaminhado à classificação e tudo mais, apesar de não estar garantido e o Atlético tem que jogar muito sério. Mas ao invés de olhar como um jogo de oitavas de final de Copa do Brasil, onde o Atlético tem uma vantagem contra um adversário inferior, eu prefiro criar uma narrativa na minha cabeça pra me sentir mais empolgado com esse jogo, que é mais um passo importante pro Atlético se colocar em mais uma briga pelo título. Porque na temporada passada mesmo, a gente nessa fase pegou e começou contra o Bahia Atlético-Ariense. Cara, assim, a gente consegue ali uma classificação, ganha o primeiro jogo de 2x1, empata o segundo. Mas cara, quando a gente tava chegando na final, a gente olhava pra esse confronto contra o Goiânia e falava cara, foi um episódio importante, foi um jogo ali que dificultou pro Atlético, foi um passo que a gente precisou dar e mostrou a força da equipe naquele momento, sabe? Então o jogo contra o Bahia novamente pode ser um momento relevante numa jornada que naturalmente vai ter o seu nível de enfrentamento aumentando a cada fase e naturalmente pode colocar o Atlético próximo de mais um título importante, que é esse título da Copa do Brasil, que a gente já sentiu gostinho na temporada de 2019. A gente vê aí os times mais ricos do futebol brasileiro na liderança do Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores. A Copa do Brasil pode ser um caminho que se abre pro Atlético. Não pode? Pra mim pode. Eu acredito que sim. Então, o que eu enxergo? Enxergo que o Atlético não está garantido nas quartas de final, mas um jogo que o Atlético jogue o suficiente pode colocar o Atlético nas quartas de final. Isso é muito importante. Então eu vou mandar um salve aqui pros meus patrocinadores, KTO, Evolução, PISOS e United Gym. E vou partir pras 10 verdades sinceras, porque eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar sobre esse jogo, sabe? Eu vou começar com a verdade que muita gente vai concordar. Em algum momento eu já estive do lado contrário dessa verdade. Hoje, o Gumoura é um dos principais pontos de equilíbrio do Atlético. Cara, o Gumoura na Lens Park foi impressionante. O Gumoura contra o Goiás entra e melhora muito o time. Quem é o Gumoura? O Gumoura é um camisa 5, que em alguns momentos jogou até como zagueiro. Então, a análise que é, ah, o Gumoura ele não tem uma aptidão tão grande com a bola. É uma análise errada? Não. Mas o Gumoura é um garoto de apenas 24 anos, que tem muito a crescer. Mas muito a crescer mesmo. E o Atlético é um clube que tem muito a somar ao Gumoura. E o que o Atlético vem somando ao Gumoura? Essa capacidade com a bola. O Gumoura hoje é um cara que consegue conduzir, transicionar, sabe? Tirar o time da defesa e botar o time no ataque. Uma característica que pode até existir desde a base no Gumoura. Mas não era tão incentivada, não era tão estimulada. Como eu falei, chegou até jogar de zagueiro. Hoje ele é um volante mais completo do que o volante que ele chegou. Lembrando, o Atlético comprou parte do Gumoura. O Gumoura vai ter uma jornada longa vestindo a camisa do Atlético. Então, assim, da mesma maneira que eu enxergo o Abner, da mesma maneira que eu enxergo o Pablo, da mesma maneira que eu enxergo o Canóbio, da mesma maneira que eu enxergo o Terange, eu vejo o Jogumoura como um dos principais pontos de equilíbrio do Atlético para qualquer partida. Seja campeonato brasileiro, seja jogo de Copa, para qualquer partida. Falando de outro ponto de equilíbrio do Atlético, agora, verdade número 2. A volta do Pablo vai devolver ao Atlético um porto seguro. Eu vejo o Pablo sendo esse porto seguro, o Atlético. Não um porto seguro na questão da finalização, mas um porto seguro na hora do respiro. Um porto seguro na hora do... Cara, foi sufocado, dá a bola no Pablo, porque o Pablo recebe essa bola, ganha dos zagueiros na capacidade física, tranquiliza o jogo. Não ter esse porto seguro, em alguns momentos, fez muita falta. Detalhe, fez muita falta com a gente tendo o talento que era o Vitor Roque. Que é o Vitor Roque, não sei se ficou claro. O talento que é o Vitor Roque. Então, assim, mesmo tendo o Vitor Roque, o Pablo é um jogador muito importante para finalizar, para ser esse camisa 9, mas para ser um cara que faz o Atlético respirar. É muito importante na construção de jogo, é muito importante na recomposição, é muito importante na retenção de bola. O Pablo entrega mais para o Atlético do que muita gente imagina. Verdade número 3. O Eric vem sendo escalado muito pelo seu poder no jogo aéreo. Muita gente questiona, né? Ai, mas o Eric, o Eric é ruim, o Eric não é isso tudo. Cara, o Eric é um jogador que eu gosto muito do poder de marcação do Eric. O Eric tem uma noção de cobertura muito boa. E para um time que sofre, o que o Atlético sofre na bola aérea, você ter um volante que tem o dobro, o dobro, mais que o dobro, de rebatidas que seu volante titular, que é o Hugo Moura, que é o seu camisa 5 titular, você precisa contar com esse cara. Esse cara, ele vai ser importante para você. Porque esse cara, ele te ajuda numa necessidade que você tem. E eu não vejo esse jogador péssimo que muita gente vê no Eric. Eu vejo um bom volante. Um bom volante. Para você ter ali no seu elenco. Um cara que tem boa chegada, boa chegada no jogo aéreo também. Mas no jogo aéreo e defensivo, o Eric ajuda demais. E o jogo que o adversário tem de sair mais, Canobio vai ser fundamental nas transições rápidas. Eu acho que a gente já entendeu que independente do contexto, o jogo do Filipão passa por roubar a bola, acelerar. Roubar a bola, acelera. Em jogos que você naturalmente tem menos a bola, como foi contra Palmeiras, como foi contra o Goiás. E em jogos que você vai ter mais a bola, o que eu acredito que seja o jogo contra o Bahia. Bahia adiantou. Veio buscar o gol do empate. Porque nesse momento está 2 a 1 o Atlético. Veio buscar o gol do empate. Se deu espaço, o cara para essa transição rápida se chama Agostinho Canobio. Algo que ele faz e entrega muito bem. Número 5. Filipão não vai deixar o time se acomodar na vantagem que tem. Porque eu entendo o receio de muita gente falando Gente, o Atlético é um time que tem uma vantagem ali. E essa vantagem pode fazer com que o Atlético se sinta classificado. Ainda mais por ser um adversário de Série B. Cara, se tem um técnico que sabe jogar Copa, esse técnico é o Filipão. Copa do Mundo, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Então assim, não acredito que o time vai se acomodar. E se em algum momento sentir ali o time indo para um caminho que não tem que ir, o time respeita suficientemente o Filipão para entender o expor dele. E se precisar dar no expor, o Filipão ele vai dar. Porque a relação é muito legal. Não é uma relação de um lado só. É uma relação de ambos os lados. Número 6. Passando de fase, o Atlético fica 6 jogos do título. Mais uma chance de taça real. O que a gente falou lá no começo. É só mais um jogo de oitavas de final? É só mais um jogo de oitavas de final. Mas por ser um jogo de oitavas de final, ele é um passo importante para a gente brigar por mais uma taça. E ser campeão da Copa do Brasil vai ser legal pra cacete. Número 7. 10 jogos de imbencibilidade faz a temporada do Atlético ter uma característica foda. A Arena da Baixada sendo importante para o elenco. O Atlético acho que é um dos clubes que mais conta com o fator casa. Sendo bem sincero com vocês. Se você pegar até temporadas ali 2008, 2009, que o Atlético não foi tão bem. Sabe? O Atlético tinha na Arena da Baixada algo para se segurar. Em temporadas que o Atlético foi maravilhosamente bem, a Arena da Baixada também esteve presente. E depois de um período de pandemia, mesmo a Arena da Baixada cinza, mesmo a Arena da Baixada não estando lotada por milhões de fatores, que a gente sabe que a diretoria do Atlético não facilita, a torcida do Atlético e a Arena da Baixada, que é um estádio histórico, que é um estádio extremamente simbólico no futebol sul-americano, faz muita diferença para o Furacão. E vai ser um jogo na Baixada, né? Número 8, o Terence vai precisar ser menos atacante, mais meia com essa dupla de volantes. Quando você tem o Christian, o Terence tem ali responsabilidades criativas muito divididas com o Christian, né? O Christian é um jogador que atua no corredor mais ofensivo, sabe? É um cara que está sempre ali associando, tem um poder de passe muito legal. Mas quando você joga com duas camisas e cinco, o Eric e o Hugo Moura, o Terence vai precisar se deslocar um pouquinho dessa entrelinha, onde ele se sente muito confortável. Volta, pega essa bola no pé dos volantes e vê o jogo de frente. Não adianta o Terence ficar mais próximo do Pablo. O Terence mais próximo do Pablo vai estar em uma zona mais congestionada e a bola vai chegar menos nele pela capacidade de passe do Hugo e do Eric, que é até razoável. Mas a capacidade de passe do Hugo e do Eric não é igual a do Christian. Então o Terence vai ter que se mexer. Número 9, Pedro Rocha e Abner formam lá do esquerdo. Interessante na construção de jogo. Porque assim, a gente não sabe qual lado cada ponta vai jogar. Ainda é uma dúvida que eu tenho, sabe? E o Pedro Rocha é um jogador que tem capacidade técnica muito boa e o Abner também. Não são jogadores tão agudos, mas são jogadores com estruturas. E a gente sempre fala das três fases do jogo. Pensando em ter um pouco mais a bola. Pensando em encontrar soluções. Pensando em achar bons espaços. Acho que juntar esses dois caras numa zona parecida do campo é interessante. Número 10, qualificar a bola aérea. A bola aérea é um processo. Enfrentar um adversário mais acessível é bom para começar esse processo. O Atlético não vai ficar bom na bola aérea de um dia para o outro. Queiram vocês ou não. Então, a gente vai ter que começar algum jogo que seja marcando o Rodalega, que seja marcando a Zaga do Bahia e que o Atlético chegue nos momentos mais importantes da temporada muito melhor do que é hoje nesse quesito. Valeu, rapaziada? Tamo junto. Daqui a pouquinho está começando a live. Conto com todos vocês. Forte abraço! Tchau, tchau.